O que é oitão pra mim? Será um Fui trabalhar Fui? Fui trabalhar Nossa Todo mundo no grupo De dez e três aqui ó Pra fechar as pesadas aqui Tem que estar assim com isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí 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 E aí